Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei, eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais, eu te amo demais, amor. Olha amor, dediquei a você minha vida inteirinha, nos meus sonhos de amor fiz você a rainha, e você vem falando em separação, amor, amor. Olha amor, antes que seja tarde o arrependimento, eu não quero ouvir mil desculpas, lamentos, porque tudo que fiz foi pra te ver feliz. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. Ah, se vai, é bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei, eu já derramei um rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais, eu te amo demais, amor. Olha amor, dediquei a você minha vida inteirinha, dos meus sonhos de amor fiz você a rainha, e você vem falando em separação, faz isso não. Olha amor, antes que seja tarde o arrependimento, eu não quero ouvir mil desculpas, lamentos, porque tudo que fiz foi pra te ver feliz. Quero ver vocês cantando assim, ó. Olha amor, antes que seja tarde o arrependimento, eu não quero ouvir mil desculpas, lamentos, porque tudo que fiz foi pra te ver feliz. Lamentos, porque tudo que fiz foi pra te ver feliz. 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 Feliz. Obrigado, obrigado, obrigado.